Sobre vias de circulação, o espaço econômico dos países pode-se afirmar que, apesar da tendência de forte crescimento do modal rodoviário em países de dimensões continentais, as ferrovias continuam a deslocar significativas parcelas de cargas transportadas. Sim, em todos os países, no geral, sim, as ferrovias transportam mais, não só no Brasil, estou falando no geral. Os elevados custos de deslocamento por via aérea fazem com que o volume e o valor monetário das mercadorias sejam desprezíveis e não sejam muito caras. Alto valor agregado. Esquece isso daí. Afim de aumentar a velocidade e reduzir o custo de deslocamento, observa-se o sistema de transportes modernos. Caracteriza-se pela complementariedade dos diferentes modais de transporte. Correto. A rugosidade espacial é apresentada por ferrovias arcaicas, que dão acesso a um dos portos do país e reduz o poder do consumo da população. Sim, porque os produtos acabam ficando mais caros no geral. Cada vez mais caros. A opção do governo pelo transporte rodoviário justifica-se pelo fato das ferrovias e rodovias serem lentas, inadequadas para transporte de longas distâncias, totalmente errado nisso. Então, 1, 3 e 4 correto, alternativa charge da questão.